E aí pessoal, tudo bem? Professor James Carvalho, vamos discutir o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio Geopolítica e você sabe, sabe muito bem, é aqui Enem, YouTube Enem com Matheus Prado, lá você vai encontrar todas as informações, todas as dicas para esse importante processo seletivo, o mais concorrido, não, mas o mais procurado processo seletivo do Brasil é o Enem, vamos discutir hoje uma questão de geopolítica referente ao petróleo, você sabe, falar em petróleo hoje é falar nessa região verde o que eu desenhei aqui, você tem aqui a Europa, você tem a África e você tem a Ásia, 65% do petróleo, 65% não do petróleo, mas das jazidas ativas de petróleo do mundo estão aqui na região do Oriente Médio, mas não em todo o Oriente Médio, principalmente aqui na região do Golfo da Pérsia, do Golfo Pérsico, país do Golfo Pérsico, Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Kuwait, Iraque, Irã, Emirados Árabes Unidos, Oman, aqui é onde você encontra o Golfo Pérsico, só que essa região é marcada por muitos conflitos, conflitos de natureza étnica, religiosa e econômica, dá uma olhadinha o que diz a questão aqui, com a perspectiva do desaparecimento das geleiras no Polo Norte, o tal do aquecimento global que causa tanta polêmica assim, grandes reservas de petróleo e minérios hoje inacessíveis poderão ser exploradas, e já atiçam a cobiça das potências, Polo Norte está aqui, você tem aqui o Polo Norte, aqui, norte da Península Escandinávia, a Rússia, no outro lado, a região do Canadá, então é ali que você tem possíveis jazidas de petróleo, o que ele quer saber aqui? Vamos ver o que ele quer saber? A pergunta é o seguinte, no cenário de que trata o texto, a exploração de jazidas de petróleo, bem como de minérios, diamante, ouro, prata, cobre, chumbo, zinco, torna-se atraente não só em função de seu formidável potencial, mas também em função do quê? É aquilo que eu te falei, a alternativa que você deve assinar lá aqui, e a alternativa A, situar-se em uma zona geopolítica mais estável. Então, aqui você tem o Norte da Europa, você tem o Canadá, são regiões mais estáveis do ponto de vista geopolítico, onde você não tem conflitos de natureza étnica, religiosa e econômica. A alternativa A diz isso, situar-se em uma zona geopolítica mais estável que o Oriente Médio, estável do ponto de vista político, social e econômico. Então, você vai acessar agora www.guiaenem.org.br Lá você conseguirá adquirir material para te assessorar nesse importante passo que é o Enem. Está ok? É isso aí! Tchau!